Meus amigos e amigas da Viola, do Repente, da cultura nordestina, eu tenho a honra de convidar vocês para participarem do programa Brasil Cordel e Repente, que é na TV Pernambuco todo domingo meio-dia, com reprise nas terças-feiras às 17h30. E todos os momentos, permanentemente, aqui na sua TV Criativa, os melhores cancioneiros, repentistas, cordelistas, aboiadores, declamadores, cantadores de coco de embolada, contadores de causos também, aqui na sua TV Criativa, o programa Brasil Cordel e Repente, TV Criativa, a TV da gente. TV Criativa.com